Muito bom dia a todos Muito bom dia a todos, falo aqui ao vivo No Siak Su, aqui no bairro do Portão Vocês vão conhecer uma história Que aconteceu no bairro do Alwer Uma família que estava tendo sua residência roubada, furtada O dono da sua residência, querendo manter a integridade da sua família Foi para cima dos ladrões e conseguiu deter dois bandidos Segurando os dois, acabou agredindo até na ocasião E trouxe, era a polícia militar, trouxe até aqui a central dos flagrantes No bairro do Portão O que chama atenção é o seguinte A gente não sabe o que aconteceu dentro da delegacia Mas os bandidos foram liberados E o homem que acabou agredindo, segurando os ladrões Estava tendo sua residência roubada Ficou preso E aqui é a família dele Já vamos tentar entender melhor o que aconteceu Aqui é a esposa dele Só um pouquinho Pode deixar Eu vou falar aqui Porque isso é um absurdo Meu marido está preso Você acompanha com exclusividade No programa na página do programa 90 Eu estou falando com o advogado aqui Entendeu? Porque ela acha também Que isso é uma vergonha É um trabalhador Está aqui preso E dois bilhetes que foram presos Foram soltos E voltaram à minha residência Fazer mal à minha família E meu marido está aqui preso Vamos conversar com ela aqui Ao vivo no programa 90 A senhora está indignada O que aconteceu na noite de ontem?